Uma das marcas registradas aqui do canal é falar sobre videogames raros e obscuros. E quem já acompanha meu trabalho aqui há mais tempo sabe que o meu gênero preferido de jogos são os brigas de rua, os chamados Birem Ups. No vídeo de hoje eu resolvi juntar as duas coisas. Eu preparei uma lista de cinco jogos de brigas de rua que são mais desconhecidos, alguns deles até obscuros. Mas são jogos que eu acho que eles trazem alguma coisa de diferente, alguma coisa única e que vale muito a pena vocês conhecerem. E como em qualquer vídeo que eu faço sobre jogos, a parte mais legal é gerar o debate aqui com vocês. Então eu quero saber aqui nos comentários se vocês já conheciam esses jogos, o que vocês acharam e quais outros Birem Ups obscuros ou raros ou desconhecidos vocês sugerem. Porque a minha ideia é fazer uma série de jogos. Hoje eu vou mostrar cinco, vai ser a parte 1 do vídeo, mas eu já tenho muita coisa guardada aqui para mostrar para vocês em próximos vídeos. Beleza? Preparados? Então, bora começar! A lista começa com um jogo que desperta muitas emoções, boas ou ruins. Não dá para jogar Anissan e não sentir nada, simplesmente porque o jogo tem uma personalidade muito única e forte. Lançado em 1995 para o PC Engine, ele mistura Beat'n'up com sukeban. Para quem não sabe, sukeban é um termo em japonês que significa garota delinquente, que foi popularizado nos anos 70 para definir gangues de garotas que começaram a surgir em Tóquio naquele período. E esse tema foi muito explorado por filmes e mangás japoneses desde então. O roteiro do jogo é bem simples, você comanda um trio de garotas com o único objetivo de dominar as gangues de mulheres do Japão, e para isso você tem que sair dando porrada em todo mundo e vencer as chefes de fase. Anissan é uma montanha russa de emoções, principalmente na primeira vez que você joga, porque muitas coisas surpreendentes vão aparecendo. Começando pela abertura do jogo, com uma trilha sonora pancada, que te liga imediatamente e cria todo um clima e expectativa com o que vai vir. As cutscenes que rolam enquanto a música toca também chamam atenção pelo visual agressivo e até por cenas de nudez. Na tela seguinte a coisa já muda radicalmente, com a seleção de personagens usando um gráfico cartunesco. E quando o jogo começa, mais uma mudança brusca de rumo com a estética sukeban muito bem executada e com uma divertida trilha sonora rocabili. O início do gameplay é bem positivo, porque você ainda está surpreso com o jogo e a trilha sonora ajuda muito a construir o clima. Porém, depois de uns dois minutos, você já começa a sentir o jogo um pouco repetitivo, com poucas variações de inimigos e golpes, apesar de ter uma puxada de cabelo ali que é bem original. Só que aí a coisa melhora de novo quando o jogo começa a te apresentar algumas coisas interessantes. Uma lojinha para você comprar power-ups, minigames e a possibilidade de jogar com as chefes das duas primeiras fases depois que você as derrota. Ani Sun é um jogo que começa prometendo muito, criando uma expectativa que será um grande beat'n'up e de fato o jogo traz muitas coisas originais. Só que muitas vezes parece que ele confia tanto na sua fórmula e na sua estética que ele acaba esquecendo um pouco do gameplay. Ainda assim eu considero um excelente briga de rua justamente por oferecer coisas que dificilmente você vai encontrar em outros jogos do gênero. O segundo jogo da lista, Iron Commando, é um beat'n'up de primeira linha, um verdadeiro jogaço. que por uma história curiosa acabou ficando restrito ao Japão e por consequência não se popularizou muito no mundo ocidental. O jogo foi originalmente pensado para o Super Nintendo e foi desenvolvido por uma empresa francesa chamada Arcade Zone. Ele seria publicado nos Estados Unidos pela Sony por volta de 94, 95, mas ele foi cancelado porque foi o momento que a Sony decidiu parar de publicar jogos para a Nintendo e focar 100% no Playstation. Só que aí uma publisher japonesa chamada Peck and Video decidiu lançar o jogo no Japão para o Super Famicom em 1995. Sorte dos japoneses que tiveram acesso a um baita jogo. A Pico Interactive comprou os direitos do jogo e lançou uma versão digital no Steam em 2016 e depois lançou essa versão reprodução do Super Nintendo em 2017. A versão original do Super Famicom é muito rara e chega a custar hoje mais de 1.200 dólares no eBay. A história é bem curiosa. Um meteoro radioativo colidiu com a Terra e uma organização criminosa chamada Ghost capturou o meteoro para fazer mutações genéticas. E aí dois agentes de uma força especial chamada Iron Command, um deles um soldado e o outro um especialista em artes marciais, entram em ação para impedir a facção criminosa Ghost de executar o seu plano maligno. E por que esse jogo é tão bom? Porque pra mim ele gabarita em todos os quesitos que fazem o beat'n'up ser bom. Os gráficos são bonitos, os sprites são bem feitos, os controles são precisos e o hit detection beira a perfeição. Além disso, a trilha sonora é muito boa, o que dá ao jogo um ritmo frenético e tem uma ótima variação de armas que aparece em abundância. E tem também muita variação de gameplay, com algumas fases no formato de run and gun e tem até uma fase que eu acho que é inspirada no Donkey Kong Country. Uma coisa curiosa do jogo é que os inimigos têm nomes bem normais, como Carlo, Lino e Eric. Claro que nem tudo é perfeito, o nível de dificuldade é muito alto, a tela fica infestada de inimigos que te cercam por todos os lados e é complicado achar uma posição que te dê vantagem. Os chefes de fase também são casca grossa, eles vão piorando de forma exponencial e o jogo é bem longo pro padrão de um beat'n'up, você chega no fim do jogo muito cansado. Porém, as qualidades superam muito os defeitos e Iron Commando tá na minha primeira prateleira de jogos de briga de rua. Um beat'n'up que definitivamente vocês precisam jogar. Você quer um beat'n'up que explora muito bem os elementos clássicos do gênero, mas que o tempo inteiro te apresenta coisas novas e surpreendentes, Neketsu Oyako é esse jogo. Lançado originalmente pro Playstation 1 em 94 e portado pro Sega Saturn em 95, esse ótimo briga de rua ficou restrito somente ao Japão e por isso é um jogo que não se popularizou no mundo ocidental. A versão do Saturn tem algumas diferenças comparado com a do Playstation 1, mas a maioria são coisas cosméticas que não impactam radicalmente a experiência de jogo. Então qualquer uma das duas que você escolher pra jogar eu tenho certeza que você vai curtir. A história é a seguinte, uma cientista chamada Saeko Ribino foi sequestrada por uma facção criminosa com o objetivo de construir uma máquina capaz de destruir o mundo. Só que a família da Saeko era a barra brava, aliás, numa tradução livre, Neketsu Oyako significa família de sangue quente. E aí um super trio é formado com o marido, a filha e o assistente da Saeko pra conseguir resgatá-la. A partir daí começa a diversão, com um jogo que apresenta uma variedade absurda de golpes, com cada personagem tendo características bem definidas, os cenários são muito diversos e surpreendentes, como na fase que se passa dentro de uma baleia. E os inimigos são show a parte, com muita diversidade, com personagens marcantes, como polvos que são lutadores de boxe, um cara que é chamado Van Damme, mas que lembra o Dawson do Street Fighter, tem um outro que lembra o Ciclope, do He-Man, e tem um chamado Fred, que usa uma máscara parecida com a do Jason. A trilha sonora é muito boa também e faz o jogo se manter vibrante o tempo inteiro. É difícil achar algum defeito em Neketsu Oyako. Talvez a única falha dele é não ter saído do Japão, porque ele merecia sair do mundo dos obscuros e ter se popularizado como um dos grandes beat'n'ups da história. Mutation Nation é provavelmente o jogo mais popular dessa lista, principalmente porque ele foi um grande sucesso quando ele foi lançado nos arcades em 1992. Só que depois ele acabou sendo ofuscado pela febre que rolou dos jogos de luta no estilo do Street Fighter, ainda mais porque o Neo Geo foi uma usina de produzir jogaços nesse formato, como Arts of Fighting, Fatal Fury, entre tantos outros. Mas eu tô aqui na missão de resgatar a Mutation Nation e convidar todos vocês a jogá-lo, simplesmente porque ele é fantástico. O roteiro é bem manjado, um acidente num laboratório cria um vírus que transforma as pessoas em mutantes, e esses mutantes, junto com os robôs que aparecem por ali, tentam dominar o mundo. Só que aí surgem dois caras, bons de briga, pra descer a lenha nos mutantes e salvar a terra. A partir daí começa um gameplay muito satisfatório, sem trazer nada inovador, mas gabaritando em tudo que é importante no gênero. Soma-se a isso o prazer que é jogar no Neo Geo, com seu controle de arcade, com seus gráficos, efeitos, cenários que são tão característicos. Mutation Nation é aquele briga de rua quase terapêutico. O jogo não te exige muito, além de você dominar o uso das esferas que te dão habilidades especiais, e também de sacar a lógica dos subchefes e chefes de fase. Ele é meu jogo favorito dessa lista, e eu preciso dizer que foi muito prazeroso passar horas jogando essa semana pra poder preparar o vídeo. Independentemente se você conhece esse jogo, ou se tá vendo pela primeira vez agora, para tudo que você tá fazendo e coloca a Mutation Nation pra funcionar. Mutation Nation é sem dúvida alguma o jogo mais obscuro e desconhecido dessa lista. Primeiro porque ele é um jogo do Philips CGI, que já é um console obscuro. E segundo porque mesmo dentro do CGI, ele é um jogo desconhecido e pouco falado. E tudo nesse jogo é muito louco e irreverente. A história se passa em 2068, num mundo que tava dominado por mutantes, que eram metade humanos, metade animais. E esses mutantes tinham um programa de TV chamado Body Slump, que tinha uma pegada meio do filme Sobrevivente, aquele clássico dos anos 80 com Schwarzenegger. E aí surge um grupo de humanos, que são chamados Naturals, pra participar do programa e desafiar os mutantes. O jogo é cheio de cutscenes no formato de animação, que dão um toque único e encaixam muito bem na narrativa. E pensando que ele foi lançado pra um console que não tem nenhuma reputação com beat'n'up, Milton Trampage entrega muito bem. Os controles são precisos, as fases são bem construídas, existem sacadas legais, como pontos nas fases que você pode trocar os personagens. E cada personagem tem características completamente diferentes. Saber onde usar cada personagem demanda a estratégia e aprendizado de como funcionam os inimigos. As fases se passam em cidades do mundo, que tem cenários característicos e inimigos que seguem o estereótipo de cada um desses lugares. Uma coisa incrível é que cada inimigo, mesmo tendo a mesma aparência, tem um nome diferente e que tem a ver com a cidade onde se passa o jogo. Um fato curioso é que o time que fez as animações desse jogo foi o mesmo que fez as animações dos dois bizarros Zeldas do CGI. Eu sei que 0.00001% de vocês deve ter um Philips CGI, porém existem emuladores desse console por aí. Vai lá, faz o download desses emuladores e dê uma chance pra Milton Trampage. E depois volta aqui pra falar o que vocês acharam. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da lista? Quais desses jogos vocês já conheciam? E quais desses jogos foi uma novidade pra vocês? Vocês viram pela primeira vez aqui. A participação de vocês é sempre muito importante, não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Isso ajuda demais o Retro Gamer Brasil a continuar crescendo. Agradeço mais uma vez pela audiência de vocês, deixo aqui um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo.